Música Mas só vamos aprender Vivendo Nem que viverá Nem que viverá Nem que viverá Não devo chorar Se no fundo eu sei que vou Sobreviveram Mas eu estarei A sorrir A cantar um samba Que farei Pra me aquecer Com bom humor A noite fria Eu vou me Culpar Das armadilhas do meu Nada Nada é que vamos A que a valer Vai ser Seja o que for O importante Amor De nada em seu O sentimento A alegria Talvez um dia A gente vai entender Que o que aconteceu Entre nós Foi lindo É É na sala Do que se Tava Mas nós vamos Só vamos aprender Vivendo Tava 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 A gente não vai ver mais uma feita de novo, que nós vamos fazer um pouco mais. É que o que acontece não aumenta aqui. A gente planejou algumas coisas, mas colocamos em frente no nosso chão de casa, entendeu? A verdade é uma tira.